Música Diretora Geral Empresa Grupo Média Nacional Levi Serrano Hateten Objetivo que o programa Go2Campus Atuareliu com a atividade estudante nian e a campus cada loran Agora eu estou aqui com o milenio de Barraque E eu estou aqui com o milenio de Sira, agora é a Universidade de Huta E eu estou aqui com o milenio de Sira E eu estou aqui com o alojo de Sira Hoje está aqui com o alojo de Sira E eu estou aqui com o Silica E agora para o Silica O para a universidade de Ansa, para que possamos imagens e imagens e imagens para que possamos ser uma instituição de Timor, para que possamos ter conhecimento de DIAC e nós vamos nos ensinarmos em um futuro para que nós nos ensinamos. Reitor um Pasatutan, programa GoToCampus, ensinando programa Ido de DIAC, tambem reliu para atividade estudos estudantes. A minha concordância é que a gente tem atividades que tomam com a Universidade da Paz, o reitorado vai à faculdade, depois vai ao programa de estudo, depois o vice-reitor vai ao vice-decano, o pro-reitor vai ao diretor da Unidade de Cira. Além de nós, atividades vai ao Senado Estudante de Cira, tanto a Universidade, não vai à faculdade de Cira, então vai ao programa de estudo. Depois de nós, nós vamos, nós vamos assinar uma nota de cooperação para todas as ruas no serviço e o tempo vai dar. O contrato para o programa GMN Go to Campus é relato durante o episódio RAD, no GMN se continua o serviço a mútu com a Universidade de Cira-Celuc, no Instituição Cira, quando vai ao programa NEM. O programa refere-se a lança e a GMN no aniversário e a lorança no 25, fulano jovem o TINANEM. Tomás Soares, Celino Lopes, GMN.